Começando humanamente deste final de semana, hoje tratando das enchentes no Rio Grande do Sul, o impacto psicológico, o impacto psiquiátrico disso tudo nas pessoas que estão atravessando essa que é a maior tragédia do Estado e sem dúvida uma das maiores tragédias climáticas da história do nosso país e abordando como a gente pode ajudar, o que pode ser feito, o que tem sido feito num cenário desse que é absolutamente inimaginável, um cenário que vem sendo comparado a guerras, porque de fato é um cenário de destruição, de muito deslocamento, de muita restrição e sem dúvida de um impacto emocional muito grande. Para conversar sobre isso, numeramente, programa em parceria do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Band News FM, apresentado por mim hoje, Daniel Barros, está o Christian Christensen, psicólogo, professor de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, que tem atuado de várias maneiras nessa tragédia, está muito ativo com equipes, coordenando equipes, coordenando atendimento, está vendo já na linha de frente o que está acontecendo. Christian, muito obrigado por encontrar o intervalo nesse tempo para conversar com a gente, para ajudar o Brasil a entender o que está acontecendo e pessoas que estão aí mesmo no Rio Grande do Sul a, de repente, terem algumas dicas de como poderem ajudar mais as pessoas. Obrigado, viu? Obrigado, prazer. Christian, você está onde exatamente, falando com a gente, de onde? No Rio Grande do Sul é Porto Alegre? Que cidade que você está? É Porto Alegre, Porto Alegre. Eu moro na região sul de Porto Alegre. E me diga uma coisa, quais são as maneiras que você tem atuado, o que está sendo feito, né, diante dessa tragédia, dessas enchentes que foram, claro que são alguns dias que isso vem acontecendo, né, algumas semanas que isso foi se desdobrando, mas que, a gente pode dizer, pegou a gente de sopetão, embora tenha sido ao longo de alguns dias, é aquela coisa, a pessoa acha que vai subir um pouquinho, quando ela vê, ela está ilhada, a universidade se vê também sem estrutura, hospitais, consultórios, como é que tem sido aí as principais formas de atender as pessoas? Perfeito. Do ponto de vista de atenção à saúde mental, nós temos concentrado aqui os esforços em um protocolo de intervenção que se chama Primeiros Socorros Psicológicos, Daniel. Então, isso é o que é indicado, né, para a gente fazer, né, do ponto de vista inicial de atuação em saúde mental, em contextos deste tipo. É claro que o que nós estamos vivendo, né, é uma tragédia desta dimensão, nós nunca tínhamos experienciado, mas a gente já tem alguma experiência acumulada de lidar com situações de crises, desastres e catástrofes, utilizando esse tipo de intervenção. Então, é algo que a gente consegue, vamos dizer, muito rapidamente colocar em prática, é uma intervenção de baixa complexidade, ou seja, não requer um super recurso técnico super especializado, né, isso pode ser feito por voluntários, mesmo profissionais ou outros voluntários que não sejam psiquiatras e psicólogos. Então, é o que é preconizado hoje, né, o melhor do nosso conhecimento hoje, do que fazer, do ponto de vista da atenção imediata, as questões de saúde mental. A gente chegou a ter, por uma grande coincidência, algumas semanas atrás, um programa aqui no Humanamente sobre pronto-socorro, primeiros socorros psicológicos, a gente falava sobre tragédias do ponto de vista mais genérico e jamais imaginávamos que estaríamos vivenciando no nosso país uma coisa dessa dimensão. Mas, então, assim, as pessoas que tiverem curiosidade, vale a pena procurar e na playlist do Humanamente, tem dicas, é um programa inteiro sobre isso, mas, Cristian, eu queria que aproveitar a sua presença aqui, as pessoas que estão ouvindo, interessadas em poder ajudar, e você tocou nesse tema que foi abordado pela nossa entrevistada, que pessoas voluntárias, leigas, têm alguns princípios que podem já colocar em prática para ajudar as pessoas que estão passando por isso. Você tem como dar algumas dicas, assim, para o ouvinte, que é leigo, que não é profissional da saúde, mas que, de repente, recebeu algum familiar deslocado da sua casa e está recebendo, assim, o que a gente pode fazer nesse primeiro momento para ajudar alguém que está num abrigo, né, recebendo pessoas? Quais são, assim, os princípios mais básicos que um leigo pode colocar em prática? Perfeito. Se tu me permites, eu acho que antes da gente ter alguma ação, e eu já vou falar sobre isso, é preciso a gente compreender o que está acontecendo, né, a gente ter uma compreensão sobre o que as pessoas sobreviventes dessa situação toda estão passando, né. E acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, num contexto deste tipo, como uma enchente ou outros eventos extremos do ponto de vista relacionados ao clima, o que acontece normalmente são dois impactos. A gente tem, num primeiro momento, aqueles estressores primários, né, que tem a ver aí com as pessoas que estão feridas, as pessoas que estão sem recursos necessários à vida, a água potável, abrigo, medicação, né. Então tem um primeiro impacto, né, são esses estressores primários, Daniel. E logo a seguir tem os estressores secundários, que são associados a isso, né. E aí vai ser a situação daquela pessoa que não tem como voltar para casa, porque não existe mais casa, não tem como ter um emprego porque não existe mais a empresa ou o setor econômico, a loja na qual a pessoa trabalhava, porque muitas vezes algumas cidades não existem mais, são escombros, né. Então esses são estressores secundários. Nesse contexto, a gente vai ter, isso vai afetar as pessoas de diferentes maneiras, a gente vai ter um curso típico de ajustamento e a gente vai ter, nesse momento, né, o que a gente chama de reações, que são reações mais esperadas, até, de uma certa maneira, normais, vamos colocar assim, essa palavra de uma forma ampla, né. Até saudáveis, a gente poderia falar, é saudável a pessoa que foi obrigada a sair de casa deixando tudo, ela ficar preocupada, ela ficar, ter uma descarga de adrenalina, não dormir direito, quer dizer, isso é uma reação que é esperada do organismo, né. É uma reação esperada, é uma reação adaptativa em muitos aspectos, né. Então, assim, a pessoa sentir, sei lá, reações emocionais como medo, né. Então, isso é esperado que a pessoa apresente algum grau de choque, algum grau de desesperança frente a tudo que está acontecendo. Reações cognitivas, a pessoa ficar confusa, a pessoa se sentir desorientada, né, uma desorientação temporal, por exemplo. Ver pensamentos intrusivos, né, reações físicas, a pessoa sentir cansaço, fadiga, tensão muscular, né. A pessoa ter, tu falaste de questão de dificuldade para dormir, redução do apetite, né. E mesmo reações interpessoais, né, Daniel, assim, a pessoa ter uma necessidade aumentada aí de controle da situação, né, ou até ficar mais isolada, né, mais afastada do convívio social. Esse conjunto de reações são esperadas e elas são transitórias. Isso é super importante da gente entender, porque estas reações, se nós não fizermos nada, elas vão gradualmente diminuindo, do ponto de, assim, a intensidade dessas reações vai diminuindo, a quantidade dessas reações vai diminuindo, sem nós fazermos nada, né. Então, se nós, e isso é o curso típico de ajustamento a uma situação desse tipo. É, à medida que o indivíduo e o seu contexto vão modificando, esse indivíduo vai tendo menos sofrimento, vamos falar de uma forma bem geral, né, claro. Menos sofrimento vai ter, vai voltando gradualmente a sua vida, né, seu trabalho, sua atividade de escola, educação, relações sociais, né, gradualmente. Então, o indivíduo se modifica, o contexto se modifica e a vida, aos poucos, vai retomando o curso normal. Então, se nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que fazer algo que auxilie esse processo, eventualmente previna ou diminua a chance de termos transtornos mentais mais graves no futuro e, essencialmente, não cause mal, não atrapalhe o curso normal de recuperação. Perfeito. Então, eu acho super importante a gente enfatizar isso, porque muitas vezes tem um ditado que é famoso, né, mas eu acho que se aplica, que ajuda muito quem não está atrapalhando, né. Então, se existe uma reação, uma história natural que, normalmente, na maioria das pessoas, mesmo diante dessas situações, evolui bem, então o que a gente tem que fazer é não atrapalhar, né. E como a gente pode ajudar é esse segundo passo. Hoje a gente está falando sobre a situação do Rio Grande do Sul, não tinha como não tratarmos disso aqui no Moramente, o impacto psicológico de toda essa situação nas pessoas e possibilidades que a gente tem de atuar para ajudar, para intervir, para não atrapalhar e, talvez, ajudar um pouco as pessoas. A gente falava, no primeiro bloco, a gente está conversando hoje com o professor de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, ou o professor Christian, e a gente falava sobre a reação aguda ao estresse, né, que tinha aquele primeiro momento em que é normal e é saudável até quase a gente pensar em algumas mudanças para a pessoa se adaptar e que isso, em princípio, na maioria das pessoas, vai evoluindo bem, mas a gente pode fazer algumas intervenções para que esse sofrimento diminua e para que ele não evolua para um adoecimento. Então, na prática, o que a pessoa que está acompanhando essas pessoas, que está vivendo com essas pessoas, pode fazer ou o que ela não deve fazer? Perfeito. Então, o que a gente recomenda, né, é usar algum protocolo de primeiros socorros psicológicos. Existem vários, a gente já tem experiência em contextos anteriores, a Votkiz, em Santa Maria, em outros contextos com diferentes protocolos. Mas o que nós sugerimos neste momento é usarmos um protocolo que se chama Primeiros Cuidados Psicológicos, que é um protocolo de intervenção desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde e que se encontra integralmente disponível em português, né, no site da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, a pessoa pode ter acesso a esse protocolo e lê-lo, se assim tiver interesse. Nós sugerimos que faça isso. De outra forma, ou de forma complementar, nós também gravamos duas videoaulas que estão disponíveis no YouTube, através do canal da PUC do Rio Grande do Sul, explicando o que são os passos desses primeiros cuidados psicológicos. Então, é uma forma rápida, não substitui a leitura e o treinamento prévio, mas é uma forma rápida de você tomar contato com este material. Mas, para quem está nos assistindo, o que é isso essencialmente? Basicamente, é uma forma de escuta, então é uma intervenção, não é psicoterapia, não é tratamento, é uma intervenção geralmente feita na forma de uma intervenção única, que objetiva oferecer uma escuta na forma de apoio e cuidados práticos de uma maneira não invasiva. O que significa o não invasivo aqui, Daniel? Significa você não impor esta intervenção para quem está ali naquela situação, desfavorecida ali, para quem está em um abrigo. Nós temos um enorme contingente de pessoas, hoje em dia, sem casa, que estão abrigadas. Então, você não pode impor alguma intervenção, você pode se colocar de uma forma disponível para fazer essa escuta, entendendo que algumas pessoas não vão necessitar ou mesmo não querer receber essa intervenção. Essa intervenção inclui também você observar e avaliar necessidades imediatas, mesmo necessidades básicas e preocupações que as pessoas possam ter nesse momento. E auxiliar, favorecer a autonomia dessas pessoas a utilizar recursos para suprir algumas dessas necessidades. Por exemplo, alimentação, água, informação. Um outro ponto, quando a gente se coloca nessa situação, é não pressionar as pessoas a falar. Se a pessoa tem necessidade de falar, você está ali para escutá-la. escutá-la, mas você não deve pressionar a pessoa a falar, porque isso tem um efeito prejudicial, inclusive. Se você ficar repetidamente fazendo a pessoa falar sobre aquilo num contexto que não é uma psicoterapia. Eu acho isso... É outra... Isso, desculpa, Cristina, deixa eu só fazer uma ênfase aqui, porque existe um mito que é um pouco prevalente de que a pessoa tem que falar. Então, ela tem que pôr para fora, ela não pode guardar aquilo. E isso é o mito na medida em que, para algumas pessoas, isso é verdade. A pessoa vai precisar falar, ela vai se sentir bem falando, ela vai querer falar, mas tem gente que não vai querer tocar no assunto, que vai querer esperar, que vai querer digerir. Isso tem que ser respeitado também. O que não significa largar essa pessoa, né? Tá, se ela não quer falar, então larga aí e deixa ela de lado. É o que você está dizendo, você se oferece, você se coloca disponível para a pessoa se sentir amparada. Eu não estou desamparada, se eu quiser, tem quem me estende a mão. Mas, neste momento, eu prefiro ficar aqui quietinho, sabendo que você está aí à disposição. É bem importante fazer isso, porque senão você fica falando, tem que falar, tem que falar. E, para algumas pessoas, isso vai aumentar o sofrimento, né? Exatamente, vai aumentar. Para algumas pessoas, isso não é indicado, né? E, seguramente, não é indicado fazer isso num contexto de grupo, onde você coloca todo mundo para falar e se expressar as suas emoções nesse contexto grupal. Isso também não é indicado. Então, tu bem disseste, olha, é tão importante saber o que fazer, é saber o quê? Não fazer. Claro. Então, isso não é para fazer, né? A gente não deve impor, né? O outro ponto importante desse protocolo é a gente tentar dar algum conforto emocional, né? E até ajudar a pessoa a se sentir um pouco mais calma, né? É uma terminologia psicológica, mas há algum grau de regulação das suas emoções. Isso a gente faz com um tom de voz mais calmo, Então, isso a gente faz, eventualmente, conversando com a pessoa num lugar um pouquinho mais reservado, ou numa salinha, se tiver, se o abrigo for numa escola, ou se é num ginásio, talvez um pouquinho mais num canto, né? Criando algum grau de conforto para a pessoa, né? E, eventualmente, até fazendo alguma, poderia fazer alguma questão de relaxamento via respiração, enfim, para regular um pouquinho, se é necessário, para muitas pessoas isso não é necessário, tá? É fundamental também a pessoa que está prestando ajuda estar bem informada sobre quais são os recursos que eu tenho naquele abrigo, do ponto de vista de assistência social, médicos, né? Outros recursos adicionais, e poder prover esse tipo de informação, né? Na intervenção. E, fundamental, aqui tem um ingrediente que eu acho que é essencial dessa intervenção, auxiliar a pessoa a se reconectar com o grupo de apoio, suporte social. A gente sabe que isso é um fator chave, né? Para a gente ter um resultado mais positivo em termos de saúde mental no médio e longo prazo. Então, assim... Perdão, é a pessoa se sentir mais amparada mesmo, ela se sentir conectada, ela não se sentir solta na vida, porque a tragédia parece que ela dá uma machadada na sua raiz, e você perde qualquer ligação ali naquele primeiro momento, é como se puxasse o seu tapete e você está flutuando ali, né? Completamente desconectado de tudo, do emprego, como você falou, da escola, dos familiares que você não tem contato, e essa ajuda que o voluntário, com conhecimento do serviço social, enfim, da estrutura que está sendo montada pode oferecer, é tentar reconectar justamente a pessoa para ela não se sentir tão desamparada, porque isso é angustiante, isso é ruim como prognóstico no longo prazo, né? Perfeito, exatamente isso, perfeito. Muito bem, a gente está conversando com o Christian Christensen, ele é professor de psicologia na PUC do Rio Grande do Sul, ele está lá na linha de frente dessa tragédia climática que se abateu sobre o nosso país, afetando o Estado praticamente inteiro, estava vendo o balanço das cidades afetadas, são praticamente todas as cidades do Estado afetadas de alguma maneira maior ou menor, e claro, afetando também as pessoas, ele está ajudando a gente a entender como ajudar as pessoas, o que tem acontecido, o que pode ser feito. O professor Christian Christensen que está atuando na linha de frente do atendimento mesmo, as vítimas dessa tragédia, que deslocou muitas pessoas, que enlutou muitas pessoas, e eu queria que a gente você falasse um pouquinho do que você está vendo, de como as pessoas estão reagindo, o que vocês têm visto acontecer, cedo para falar em adoecimento, a gente conversava ao longo do programa sobre as reações normais que se esperam, uma reação aguda de aumentar o estresse que aos poucos vai melhorando, mas você dizia do impacto secundário, uma coisa é a emergência ali, a pessoa fugir de casa, ela fica estressada, outra coisa é ela já não abrigo, cai a ficha que ela não tem casa para onde voltar, isso tem um impacto secundário, o que vocês estão conseguindo já pegar o pulso aí da situação em termos de impacto psicológico e até psiquiátrico nas pessoas? Perfeito, Daniel, você viu as imagens do Estado, nós estamos falando, você sabe que nós estamos falando assim, diferente de alguns outros contextos, a Boat Quis, lá em 2013, o Vale do Taquari, em 2023, diferente de alguns contextos mais circunscritos, aqui é uma situação tão ampla, tão ampla, que são vários, é como se fosse, parece que cada situação é um pouco diferente da outra, e as pessoas, obviamente, têm suas diferenças individuais, então é muito difícil a gente falar de um padrão único de reação, nós temos claramente indivíduos que já estão retornando às suas comunidades, porque, bom, foram mais preservadas e que apresentam nesse momento, talvez muito pouco sofrimento psicológico, estão lá lidando com as adversidades da vida, para essas pessoas aqui, nós temos que pensar em algo muito básico, que é a reconexão nos seus grupos sociais, nas suas comunidades, é o líder comunitário, é o agente de saúde, é o grupo religioso, religioso, né, aqui são situações comunitárias, de intervenção comunitária, e que está tudo bem, é isso que as pessoas necessitam nesse momento. Nós vamos ter aquelas pessoas, também que vão precisar, talvez, no médio e longo prazo, de uma atenção mais especializada, porque não vão se recuperar, algumas pessoas vão seguir um curso onde essas reações vão se manter presentes. E aí a gente já vai falar de sinais, sintomas, que caracterizam aquelas síndromes, né, os nossos transtornos mentais. A gente vai precisar ter uma atenção terciária em saúde, uma atenção mais especializada. A gente sabe, embora essa situação seja única, mas olhando dados de outros países, olhando situações prévias, a gente sabe que vai ter um aumento na prevalência de transtornos de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Ainda não está clara a questão do transtorno de luto prolongado, mas a gente sabe que essas coisas vão aumentar no médio prazo. E claro, Daniel, tem... Por favor. Não, perdão. E para essas pessoas, então, o que precisa ser feito neste momento é dar esse amparo, você não sabe quem que vai evoluir bem, quem que não vai evoluir bem, mas você precisa, de alguma forma, manter uma triagem, você precisa manter um olhar, ou você ensina as pessoas a identificar para que elas procurem atendimento, como é que é a condução dessas pessoas para uma detecção precoce de quem não está indo bem? Num contexto ideal, e isso nem sempre está sendo possível, por isso que a gente... É claro que a ação voluntária é essencial nesse contexto, e as pessoas se organizam em grupos, em situações, mas num contexto ideal, estes registros de atendimento, esses dados deveriam ficar centralizados na Secretaria Estadual de Saúde para se poder depois ter um acompanhamento. Não, sem dúvida, e é um momento, Cristian, eu tenho visto aí a sociedade se organizar, muitas vezes grupos nas redes sociais têm surgido, e tem algumas iniciativas centralizadas de profissionais da saúde do Brasil inteiro se colocando à disposição para um atendimento online, e uma das necessidades é justamente essa, Cristian, uma pessoa que já tem um quadro ansioso, uma pessoa que já vinha se recuperando de um estresse pós-traumático, a pessoa que vinha ali se recuperando da depressão, de repente perde tudo, de repente se vê ameaçado, de repente quase morre, de repente perde alguém, aquilo pode levar a um agravamento, alguém que estava se recuperando, dá um passo para trás, alguém que estava começando um tratamento, tratamento em rosca, e essa pessoa precisa de um atendimento especializado, e muitos, muitos colegas têm feito esse atendimento voluntário, têm se disponibilizado para esse atendimento, e nesse contexto a telemedicina e a telepsicologia, elas imagino que sejam mais do que indicadas e super bem-vindas, né? Sim, nesse contexto sim, eu acho que está muito bem colocado, embora o protocolo de primeiros cuidados psicológicos, todo ele sempre foi pensado para ser feito de forma presencial, e a gente deve priorizar a ação presencial nos primeiros cuidados psicológicos, tá? Em outros contextos, nós aprendemos coisas com a pandemia, né, Daniel? Então, assim, é possível fazer, nós tivemos um grande projeto de pesquisa e assistência, que foi o Telepsi, que foi financiado pelo Ministério da Saúde, junto ao Hospital de Clínica de Porto Alegre, então a gente tem protocolos específicos, hoje bem desenvolvidos, bem estudados, inclusive testados, né? E acho que muitos dos colegas, né, psiquiatras, psicólogos, já atuam de uma forma remota, online, então a gente já tem uma expertise nesse sentido, e nessas situações, né, é possível fazer o atendimento online, é possível fazer a consultoria ao colega de forma online, aquele que está lá na ponta, mas precisa talvez, né, de um referencial e de uma consultoria também online, então tudo isso é possível, né, nós realmente aprendemos a fazer isso na pandemia, então isso é muito importante. Muito bem. E agora a gente pensando nos próximos passos, né, Cristiano, você, quer dizer, a gente ainda está no momento agudo, ao longo da semana ainda teve mais chuva, ainda teve cidades que tiveram dificuldade de resgate, outras já começam a abaixar as águas, o que você está pensando, né, junto com a Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde, para os próximos passos, para uma reconstrução, como que o aspecto psicológico vai poder ser trabalhado, agora que, assim, a maioria das pessoas, como você falou, passa por um sofrimento e não adoece, uma parte adoece, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar reabrir ambulatórios, vai precisar disponibilizar mais informações para quem se achar que está doente, imaginar que talvez não esteja indo bem, quais que são aí os próximos passos, pensando já num médio prazo de reconstrução? O que já está sendo feito agora, nós temos as secretarias municipais, secretarias estaduais, a Força Nacional do SUS, já atuando aqui, do ponto de vista das diretrizes técnicas para as regionais, né, e é claro que nós temos situações muito diferentes em cada região do Estado, né, agora, especialmente para aquelas regiões mais impactadas, nós vamos precisar realmente de um esforço extra, né, e aí é estadual e também federal, para recuperar a estrutura de saúde dos municípios, né, inclusive aí do ponto de vista de saúde mental, então isso é muito importante, então a ideia sempre é fazer um...